Desde o lançamento do Redmi Note 7 eu vi diversas pessoas fazendo diversos testes de resistência no aparelho Inclusive eu fiz também, né? Tomei a liberdade de fazer alguns testes de queda no Redmi Note 7 E aparentemente o aparelho resistiu muito bem Aí eu fui inventar de fazer os mesmos testes no Mi A3, no Xiaomi Mi A3 E mano, deu ruim, deu ruim, olha só essa mancha A gente vai comentar um pouco mais sobre isso neste vídeo, confere aí E aí galera, tudo beleza? O Anderson Conceição aqui do canal Meu Smartphone Este vídeo pessoal é específico pra gente comentar sobre o problema que aconteceu no meu queridíssimo Xiaomi Mi A3 Mano, olha só isso, olha só o que aconteceu com o aparelho depois de algumas horas De eu ter feito o teste de queda e o teste de... jogando água, né? Jorrando água Eu peguei a mangueira, joguei um jato de água assim no aparelho de frente e de trás Eu não sei se estava muito perto, eu não sei também se esse problema ou ocorreu por causa do jato de água Ou por causa das quedas Eu pelo menos creio que foi por causa das quedas Porque a tela começou a manchar nesta ponta aqui Porque eu fiz o teste de queda, joguei ele de costa, joguei ele de frente, joguei ele de quina Então eu creio que aconteceu por causa das quedas, né? A tela começou a vazar Tanto é que o aparelho continua funcionando perfeitamente Eu consigo desbloquear através do sensor de impressões digitais que está abaixo do display Eu consigo manusear o aparelho tranquilamente aqui Todos os menus, todos os aplicativos abrem tranquilamente Inclusive reiniciei ele aqui, liguei, desliguei O alto-falante inclusive também está funcionando perfeitamente Porque se fosse água, o aparelho iria parar de funcionar com algumas funcionalidades Vocês concordam? Então, por exemplo, a questão de alto-falante A questão de escutar pela campainha A questão de desbloqueio através do sensor de biometria Eu acredito que se fosse água, nenhuma dessas funcionalidades iria funcionar Ou pelo menos alguma delas Então eu creio que esse problema no vazamento do display é por causa dos tombos Então isso mostra pra vocês que o aparelho não tem a mesma resistência do Redmi Note 7, por exemplo Porque eu já vi diversas pessoas fazendo diversos testes Mano, muita gente fez um monte de testes com o Redmi Note 7 E ele resistiu muito bem Mano, pra vocês terem ideia O cara chegou fazendo um teste assim Por exemplo, colocou, usou os dois Redmi Note 7 com superfície do patins A pessoa pisava em cima e andava como se fosse um patin, sabe? E o aparelho resistiu muito bem quanto a isso Teste de queda, eu vi diversos testes de queda As pessoas pisando no aparelho E o aparelho resistindo muito bem Já o Xiaomi Mi A3, ele não resistiu, mano Logo depois que eu fiz os testes, né? Que eu peguei o vídeo, fui editar E eu comecei a ver as manchas aparecerem no aparelho E daí foi tomando toda a tela até chegar a esse ponto E eu creio que vai piorar ainda mais Eu achando que foi a água, inclusive Eu coloquei o aparelho dentro de uma vasilha de arroz Coloquei no sol, mano Mas não adiantou nada Foi piorando cada vez mais essa mancha Então eu creio que pra solucionar esse problema aqui Eu vou ter que trocar o display Eu vou comprar a peça aí através do Mercado Livre Ou através do AliExpress, né? Sei lá, em qualquer outra loja aí da China Comprar o display E mandar qualquer pessoa aqui, de qualquer assistência Fazer a troca do display Porque aparentemente não deu nenhum problema Quanto ao jato de água que eu joguei no aparelho Porque foi um jato que eu coloquei de frente, sabe? Coloquei de frente e coloquei de costa o jato Então eu não deixei que a água entrasse Aqui na parte superior Que tem entrada pra fundo de ouvido Ou na parte inferior dos altos falantes, por exemplo Eu não fiz assim, sabe? Pra água ir direto no buraquinho Eu coloquei de frente Então eu acredito que não poderia, né? Ocasionar um problema dessa estatura Sendo assim, esse vídeo serve apenas para nível de informações Pra vocês aí que estão considerando comprar o Xiaomi Mi A3 Se vocês levam em consideração resistência do aparelho Porque você é provavelmente desastrado Sempre deixe o aparelho cair Querendo ou não Assim como eu, né? De repente o aparelho sempre cai na minha mão Antigamente eu tinha um cuidado maior, né? Quando eu usava os aparelhos da Nokia Dificilmente o aparelho caia na minha mão Mas depois que começou esses aparelhos de tela touchscreen Super sensível Não sei o que foi que aconteceu Que eu comecei a ser desastrado E os aparelhos sempre caem da minha mão Então, se você é assim como eu Sempre deixo o aparelho cair Leve isso em consideração Compre uma capa anti-choque Ou uma capa 360 Porque agora tá na moda Vocês também podem comprar aquela capa 360, né? Que é uma capa que se chama também magnética Que ela protege tanto a parte frontal do aparelho Quanto a parte traseira E uma capa muito boa É um pouquinho cara, né? Na maioria dos casos tem um valor mais elevado Que as capas comuns Mas se você é desastrado Não deixe de utilizar uma capinha de proteção Uma capinha anti-choque Ou uma dessas capinhas aí 360 Que vai proteger mais o seu smartphone Contra impactos Inclusive essas cases anti-impacto Ela tem uma robustez E quando o aparelho cai Ela meio que amortece o impacto Sabe? A batida Então, eu recomendo pra vocês Utilizar uma capa Porque esse é o problema Que aconteceu no meu Xiaomi Mi A3 Eu vou voltar aqui posteriormente, né? Mostrando pra vocês Como eu solucionei esse problema aí Dessa mancha da tela Se foi realmente o display Se foi algum problema interno na placa Por causa de água Por causa do impacto Isso eu só vou saber posteriormente Quando eu abrir o aparelho E eu vou contar aqui pra vocês O que aconteceu posteriormente a isso Porque, mano Eu não vou dar fim nesse aparelho É um aparelho muito lindo É um aparelho que tá custando hoje Cerca de R$1.100, R$1.200 É um aparelho que tá valendo muito a pena Muita gente me pergunta No Instagram sobre esse aparelho Eu recomendo muito comprar Inclusive muita gente Ah, o Anderson Eu quero comprar o Redmi Note 7 Mas tô na dúvida Se eu compro também O Xiaomi Mi A3 Qual dos dois é a melhor opção? Eu tô recomendando mais o Xiaomi Mi A3 Que o Redmi Note 7 Até porque o Redmi Note 7 Também tem os seus probleminhas Mas isso é um assunto pra um outro vídeo Então fica essa dica Eu tô deixando também os links de compra Na descrição do vídeo Caso vocês queiram comprar Através de uma loja confiável A Amazon Brasil É uma loja que vocês podem comprar O aparelho com 3 meses de garantia Já sai de lá com 3 meses de garantia O preço é super acessível Ele entrega na sua casa sem nenhum problema E qualquer outra dúvida Vocês podem me seguir também No Instagram Pra tirar maiores dúvidas Sobre qualquer assunto relacionado ao smartphone Ok? Eu vou ficando por aqui Um grande abraço E até a próxima